Música Olá, o Geração de Hoje entrevista um jornalista que escolheu se comunicar pela fotografia. O nosso convidado é o premiado fotógrafo mineiro Silvio Coutinho, que tem 45 anos de carreira. Silvio é considerado um multiartista, com trabalhos culturais, publicitários e registros diferenciados das paisagens de Belo Horizonte, além de um trabalho com literatura também. Seja bem-vindo, Silvio Coutinho, ao Geração. Prazer é tudo meu. Muito obrigada pela presença. Vamos nos ajudar com as perguntas para o Silvio, os alunos da Escola Estadual Romualdo José da Costa, que fica em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Muito obrigada por vir em O Geração. Antes da gente começar, vamos saber um pouquinho mais sobre o nosso convidado. Silvio, como é que a fotografia entrou na sua vida? Até de uma forma divertida, né? Eu estava com 13 anos, num colégio repleto de grandes meninos futuros musicistas profissionais. Como esses aqui que tocam também, ó. É, por isso que eu li pra eles. Tocam, vamos nos contar. É porque naquele momento eram futuros musicistas profissionais, porque hoje eles já são musicistas profissionais. Eu tive a ideia, vamos fazer um festival da canção, pessoal? Vamos. Aí eu lembrei que eu não era músico. O que eu vou fazer no festival da canção, né? Além de ser organizador. Eu decidi que eu faria o cartaz. O cartaz é meu. E naquele dia eu decidi que eu ia aprender a fotografar, porque eu precisava de fazer uma foto pro meu cartaz, pro festival da canção, que eu ia fazer com meus amigos de colégio. E aí foi o primeiro festival da canção do Loyola, minha primeira foto. Eu estava com 13 anos. 13 anos ainda, hein? E os cartazes existem. Então, daí em diante foram mais vários festivais, todos com cartazes. E o meu envolvimento com a fotografia, dali em diante, tornou-se ininterrupto. Com 17 você já ganhou um prêmio. Com 17 eu ganhei um prêmio de um concurso aqui em Belo Horizonte, um de colégio. Se não me lembro, foi o Colégio Isabela Rendes. E depois teve uma coisa muito significativa, é porque eu tinha uma caixinha que eu... Desde os 13, né? De papel Kodak. Papel Kodak, formato 20x25, aquela amarelinha da Kodak, assim, que eu levava todo dia de baixo do braço pro colégio, pra mostrar pros meus colegios de sala a foto que eu tinha revelado à noite, na véspera. Porque, na verdade, a gente entrava pro laboratório de fotografia. Completamente diferente da fotografia digital hoje, né? Você faz 500 fotos e tal, não. Você tinha um filme, e esse filme tinha que ser super economizado, você não podia errar. Você não podia errar foto de traje, você não podia errar foto. Porque o filme era caro, a revelação era cara. Então o sistema exigia da gente um primor de execução em função do alto custo que era a fotografia e a revelação, né? Hoje eu acho que os meninos nem devem imaginar você fazer uma foto sem ver na hora, né? O resultado, né? Imagina. Não corrigir, né? Se errei, né? Deixa eu repetir aqui rapidamente. Vou repetir que essa ficou ruim, né? É, exato. Eu tenho um curso de fotografia no estúdio que eu brinco com os alunos dizendo que, primeiro, todo aluno meu que faz a foto e olha a foto que fez, toma pito, porque perdeu a foto que tinha enquanto estava olhando. Tinha uma foto para fazer na sequência e foi olhar a foto e comeu o mosca. Perdeu alguma coisa que estava acontecendo. Exatamente. Então não é para ficar olhando, fazer a foto, olhar, fazer a foto, olhar. Não. Faz a foto, deu certo, manda ver todas. Porque aí você não vai perder aquela que você... E eu pego sempre uns de surpresa, assim. Ah, estava olhando foto em vez de fotografar, né? Perdeu. Não é porque perde, né? Então é uma brincadeira. Agora, Silvio, depois dessa experiência, quer dizer, você começou fotografando, você fez jornalismo na UFMG, né? Fiz jornalismo na UFMG e fiz publicidade na PUC. Isso aí tem uma peculiaridade muito interessante na minha carreira de jornalista, fotógrafo, publicitário, o que for, né? Eu me aproximo da escola da Belas Artes, geograficamente, né? Eu me transferindo da Fafiche. E na Belas Artes é que a gente fazia fotografia. Todos os cursos, arquitetura, jornalismo, publicidade, todos os cursos que tinham a cadeira de fotografia, essas cadeiras eram ministradas na Belas Artes, pelos professores de fotografia da Belas Artes. Você acha que daí veio essa relação sua com os artistas? Muito. Sem menor dúvida. Porque lá eu já era fotógrafo. Então, ao invés de ficar na minha sala de aula de fotografia, eu ficava sapiando aula de composição com a professora Iara Tupinambá, aula de modelo com Jarbas Juarez, aula de tridimensional com Álvaro Apocalipse. Então, eu tive mestres lá na escola, assim, que não foram meus professores, mas que eu sapiei a aula deles e, lógico, eu bebi naquelas fontes, né? Essa coisa do preciosismo de... Ah, é mais ou menos um para-casa, um estudo dirigido, que quando você faz com arte, sua professora vai receber seu trabalho muito com mais gosto, assim, que capricho, que letra é bonita. Foi além do que você aprendeu, né? Exatamente. Não é só para a professora ficar encantada, é na vida toda, é tudo que a gente faz. Se você for cozinhar alguma coisa, cozinha bonitinho, faz o prato ficar bonitinho. Agora, Silvio, um trabalho seu que se destacou muito foi o do Mineirão, né? Como é que foi? Foi uma... Eu acho que primeiro foi um prêmio para mim, eu gostava de jogar bola para caramba, era jornalista formado, estava preparado para receber aquele convite, eu acho que quem me convidou, vou pegar um cara que é jornalista, que é fotógrafo e que é bom de bola. Gente, ele... Eu acho que foi essa que foi a... Para quem não sabe, ele fez o registro de toda a obra, não só do Mineirão, você pegou desde a época da independência, né? Preparação para a Copa. Eu fiquei cinco anos, quatro anos e meio dedicados a isso, no Mineirão foram 330 mil fotos. 330 mil fotos. E a gente, o escritório da gente, que é um escritório pequenininho, né? Foi responsável por corresponder com os grandes veículos de comunicação do mundo inteiro. A gente recebia telefonemas à noite, assim, porque eles sabiam que eu era o correspondente, que eu era o fotógrafo. Meu material, ele saía todo da SECOPA, da Secretaria, lá da Cidade Administrativa, mas à noite, eles, sem saída e com paz nas inteiras para ocupar, recorriam ao escritório. Eu recebia telefonemas, assim, de... A France Press quer falar com você, corre à noite, porque precisavam de mandar uma foto urgente para abrir uma capa. Todo jornalista chegava, mas quantos por cento das... 100%. A resposta de todo mundo era 100% das obras. Porque era um aperto que o tempo todo a imprensa fazia, de todas as localidades, imprensa de todo lugar do mundo, né? Como é que chama o efeito que você conseguiu? É time-lapse. Time-lapse. Que você vai acelerando. Vocês já devem ter visto, né, gente? Ele pegou as fotos e fez um efeito acelerando e dando para ver como que foi a montagem. Exato. O time-lapse é uma técnica de fotografia, onde a gente cria intervalos de tempo para captar lápisos da realidade. Então, são pedacinhos da realidade que eu vou capturar aqui. Eu tenho uma realidade que eu posso pegar um frame a cada meio minuto ou um frame a cada cinco segundos. E vai acelerando. Se eu pegar um frame a cada hora e trabalhar dez anos, eu vou pegar dez anos e vou colocar ele em dois minutos. Eu vou pegar... Se eu pegar trinta segundos, como eu fiz o Mineirão, eu peguei três anos de Mineirão e coloquei em três minutos e quarenta, três minutos e meio. Vale a pena ver. Tá na internet, não dá? Isso tudo tem no YouTube da Prodigital. E para a gente fazer a última pergunta antes do intervalo, você fez fotos com os operários também, né? Fiz. Isso foi uma coisa muito legal. Eu acho que, assim, aquela hora que você me perguntou há pouco sobre, nos bastidores, você me perguntou sobre aonde entra o ambiente social no meu trabalho. E ele entra sempre, por acaso, e muito bem-vindo, eu não perco chance também. Eu estava num estádio com três mil operários, deviam ter duzentos de Belo Horizonte. cem de Esperantina, cem de não sei onde, cem de Norte e Nordeste. Norte e Nordeste, mas muito. E com isso eu sabia que eles iam ficar seis meses, um ano aqui, né? que as famílias não os viam. Então eu fiz uma brincadeira que foi uma coluna social de peão, igualzinho a coluna social de jornal de socialite. A minha esquésima, com foto em alta resolução, todo mundo produzido. Legal, né? Respeitando, e todo dia eu fotografava uns cinquenta. Hoje você está na capa, hoje você está na capa, hoje você está visitando a obra. Eles adoravam. Aí, não, de noite eles pegavam o telefone, Benzinho, entra aí no site da Prodital, do Silvio Coutinho, que hoje nós somos capa, não é nós na foto. A galeria chamava-se É Nós na Foto. É Nós na Foto. Isso aí foram nove mil fotos. Aí a gente teve uma visitação. E está na internet também? As minhas podem ver no seu site, acho que tem uma coisa. Tem, tem, tem a Nós na Foto. Tem uma síntese, tem um filme que é uma síntese disso, porque era muito grande, esse projeto era muito grande, então ele ficou no ar muito tempo, ocupava muito espaço, assim, então acho que ele foi, assim, uma síntese, deu um filme sobre, pegamos todas as fotos e deu um filme, com elas rapidinho, assim. Aí tinha umas manifestações interessantes no estádio, né, que, por exemplo, tinham os católicos e os evangélicos, então a minha fotografia respeitou tanto a, sabe, a escolha dos católicos, quanto a escolha dos evangélicos, então tinha o momento das rezas antes, depois do almoço, é, que, então, ou seja, eu tinha um envolvimento além da construção, né. O Silvio, a gente vai para um rápido intervalo, já já a gente vai voltar mostrando que você é muito mais que o fotógrafo do Mineirão, como ficou conhecido por muita gente, né, Silvio, contar um pouquinho do restante da carreira do Silvio, os trabalhos, e vocês perguntando para mim, para ele, tá, a geração, o Silvio Coutinho volta já já.